Vamos embora, né? Vamos ver isso aqui, indicado pelo chat, então se for ruim, vocês já sabem a quem culpar, hein? Os caras não sabiam quem era o Maurício Meirelles? Salve, Barbarossa! Ele sabe. Boa noite, meu nome é Maurício Meirelles e eu vim aqui apresentar um produto que eu acho que vai mudar a vida de muitos brasileiros. Hoje, São Paulo tem mais de 150 mil motoboys, já que temos tantos motoboys... Calma aí, velho. Ah, tinha Shark que sabia e tinha Shark que não sabia? Porra, o Maurício Meirelles já é mais famoso do que dois anos, né? Esse vídeo tem dois anos, pô. Ele já era conhecido. Mas vamos ver, velho. Vamos ver. Eu já tô... Boys, em vez de fazer delivery de pizza, por que não fazer rodízio delivery de pizza? Funciona da seguinte maneira. Ô, louco! Você está na sua casa, toca o interfone... Alô, galera de São Paulo, hein? Quem que é no Paquembu aí? Quem que ia no Paquembu vai lembrar disso? O Maurício Meirelles copiou a ideia, velho. A galera... Eu colava lá no Paquembu porque a gente fazia uns churrascos do Olimpíaco, era no Paquembu, na frente do Paquembu. A gente ia lá com a tenda, colocava lá... Sabe o que acontecia? Várias... Várias não, né? Duas ou três pizzarias que tinha perto, o cara botava umas pizzas no motoboy e o motoboy passava lá no Paquembu. Tinha várias galera no Paquembu. Ficava, mano, um em cada canto. E o cara passava de moto e oferecia. Falava, aí, galera, tem... Esse ano, o Amíba vai ser top 15. Tamo junto, Xandemo. Vamos que vamos, meu querido. Você atende. Não, 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 mas não é. Não é a pizza do estádio, galera. Eu tô falando, eu tava no Paquembu sem ter jogo de futebol. Não era pizza de 10 reais, era sem ter jogo de futebol. A galera no Paquembu... Deixa eu mostrar aqui. Aí vai passando... Ó, 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 olha aqui. Aqui dá pra ter uma ideia, mais ou menos, né? Aqui, garoto. Isso aqui é o Paquembu. Aqui pra onde tá meu mouse é o estádio. Isso aqui é aberto, mano. Isso aqui é aberto. O que que a galera... O que que a gente fazia? O churrasco do Olimpíquio era aqui, ó. A gente botava uma tenda aqui, a galera parava os carros aqui à noite e ficava. E aí, aqui tinha uma galera ali fumando narguile. Aqui tinha uma outra galera. Aqui tinha uma outra galera. Aqui tinha uma outra galera. Aqui tinha uns caras andando de skate. É assim o Paquembu, tá ligado? Não em dia de jogo, né? Em dia de jogo não dá pra fazer isso. É assim, velho. E aí, mano, os caras de pizzaria, eles vinham com a moto e passavam na galera. Falava, aí galera, Praça Charles Miller, exatamente. O cara passava, aí tem uma de mozzarella e uma de catupiry. Alguém quer aí? E aí o cara vendia, tá ligado? E o cara vendia mesmo, velho. God, vamos ver se a ideia do Maurício Meirelles é mais ou menos essa. Você espera a pizza doce chegar, ele fica rodando pela cidade. A proposta, estamos falando numa troca, 870 mil reais por 0,2%. Cara, o Semenzato tá achando que é real, ele tá oferecendo por 0,2%. Olha a cara do Semenzato já analisando. 870 mil reais por 0,2%. A gente trouxe aqui pra vocês os meus... Cara, com certeza o Caíto já sabe. Vocês estão com fome. A ideia é sempre surpreender no mundo dos negócios, das startups. Tem essas pizzas aí. Olha o Semenzato. Olha o Semenzato. A pizza de Broca tá mais fria, porque ela não tem tanta... As pessoas têm tanta vontade, né? Ela vem mais, né? Agora precisa ficar rodando o pitch inteiro. Vai vir mais, né? Mas aí que vem o pulo do gato, meus amigos. Vamos lá. Qual é? A ideia não é vender uma pizza. O Semenzato, ele tá muito... A ideia é vender um sonho. Porque eu poderia só vender uma pizza. Salve, bar do Russo. A gente vai vender lâmpadas. Se você deixar a portaria com a lâmpada verde, o motoboy entende que ele pode ficar circulando. E a luz tá verde, então eu vou entregar mais uma fatia. Se tiver vermelha... Tô gostando. Já sei, não preciso ir lá. Então a ideia é vender... Cara, você vê que ele cara é muito louco, mas você vê que ele... O Semenzato, o Semenzato não é tão bom ator. Ele tá caindo real. O Semenzato tá caindo real. Ele não é tão bom ator assim. Ele já tá, velho. Ele já tá tipo... Porra. Você lembra que o Maurício Meirelles é muito inteligente, velho? Você lembra que eu falei que a propaganda da propaganda, velho? Ele já tá meio que fazendo. O cara tá vendendo pizza, mas já pensando em vender a casa, né? Quando você me pede 870 mil reais... Por 0,2%, eu começo a pensar que tem uma piada por trás disso. 0,2%, eu começo a pensar que tem uma piada por trás disso. Olha lá, Maurício. Zeca, se eu fosse um... Com todo o respeito. Teríamos uma piada aqui. Eu sou um empreendedor. Vamos falar de sonhos. Você sabe do que eu tô falando. Eu li você na revista. Você começou com um sonho. É, eu só não consegui vender o meu primeiro sonho, o 0,2% por 870 mil. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você sabe do que eu tô falando. Eu li você na revista. Você começou com um sonho. É, eu só não consegui vender o meu primeiro sonho, o 0,2% por 870 mil. Você subiu baixo. Talvez. Você tá na Veja São Paulo, que é o Stana Times. Maurício, o que você vai fazer com esses 870 mil? Eu tenho números aqui. A Camila sabe que é zoinho. Daqui não, peraí. Tira esse daqui. Esse daqui era só uma... Rapidinho. Esse daqui deu problema. O que que é esse gráfico? O que que é esse gráfico? Cara, Maurício Meirelles, você é muito bom, cara. Sério, velho. Sério. Depois de dois anos, eu posso afirmar. Você é muito bom. E eu tô mudando o você do brasileiro. Não vai ter mais assento a partir de 2024. Vocês vão ver que eles vão mudar isso aí. Pizzas, motos, lâmpadas, sonhos. Isso daqui é um roxo. Tá, mas isso é faturamento. O que que é esse gráfico? Pizzas, motos, lâmpadas, sonhos. Isso daqui é um roxo. Tá, mas isso é faturamento. Isso aí você não explicou o que que você vai fazer com o capital. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar motos e lâmpadas. Cara, vocês têm que... Tem uns caras aqui... Chico Panda, você. Você é um cara que eu confio. Você vai me acompanhar. Pelo menos durante mais uns seis meses, você vai me acompanhar. Daqui a quatro meses, me faça ver esse vídeo de novo, velho. Vocês estão, velho, obrigados a me fazer ver esse vídeo a cada quatro meses, velho. Você vai revendê-las. Mas você tem que começar com a pizza. Tem que fabricar a pizza. Tem que ter uma cozinha. Antes de você ter essa sua ideia, o que você fazia da vida, o que que... Caíto, eu trabalhei em alguns programas da televisão. E esses programas faliram. Eu fui responsável pela falência desses programas. Ou seja, eu sou um verdadeiro start-upper. Porque da onde eu vim, eu aprendi que pra você fazer um bom empreendimento, antes você tem que falir. Vai falir o nosso, vocês. É, é isso que eu tô falando. Vai falir o nosso. Se é pé frio, nem pode falar o pé frio aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Desculpa. O que vocês chamam de pé frio... É, o cara que trabalha em todos os programas. Expertise como? Expertise, porque pra saber como dar algo bem sucedido, você tem que fracassar um pouco. Quantas vezes? Oito vezes pra aprender? Maurício, eu tenho uma proposta pra você. Eu gostei de você. Eu gosto dessa coisa do empreendedor fracassado. Obrigado. Mas pra fazer sentido pra mim, só valia 870 por 50% do seu negócio. Eu tenho uma proposta melhor que a dela. Cara, esse cara é velho. Fala aqui. Olha, pode chamar de Crisinha? Ninguém chama de Mauzinho também, né? Mauzito. Mauzito melhor. Então vamos lá. Mauzito, eu tenho uma proposta pra você. Peraí, deixa eu conversar aqui com o João. Por favor, fique a mão calada. Se a gente colocar... Não, não pode chamar. As peças. As peças. Não, as lamãs. Ah, as lamãs. Eles estão zoando, aqui é zoeira. O que se a gente usasse o semisar pra fazer franquia? 10% pra cada um. Não estamos falando. Não, não. Mas eu não consigo. Não, não. Não, não. Vai vender moto, vender lâmpada. Não entendi até agora. O semisato é gote. O semisato não entendeu nada. Os caras estão zoando. Olha o Apolinário, ele está cascando o bico. E o semisato está tipo... Cara, eu confio em vocês. Vocês são inteligentes pra caramba. Mas, velho, eu não consigo entender. Não, não. Vai vender moto, vender lâmpada. Não entendi até agora. São três charques, hein? Três charques. Você vai levar três charques. Em vez de uma. Cacamilha é um só. Isso aqui você vai levar três charques. A pizza vai ter colágeno, que é um diferencial. Olha lá. E a parte é o seguinte. Eu quero vender todos esses equipamentos. A lâmpada e todo o sistema. E a instalação na casa dos consumidores. Tem loja no Brasil inteiro. Eu vou formatar a franquia do micro-franqueado empreendedor. Não, mas você quer franquia? É o micro-franqueado empreendedor individual. Já que estamos falando de franquia, por que não pensar mais alto? Por que não pensar em picanha também? Mas vem cá, vocês é por quanto por cento? Por quanto por cento da empresa? Eu não acabei a minha proposta. Ele já está... Desculpa. A gente quer trinta por cento para cada um. Maurício, eu acho que você não tem que sonhar. Eu acho que você tem que voar. Então, eu acho o seguinte. Olha, além da moto, a gente pode colocar entrega por drone. Eu sou sócio de uma empresa de drone. Tá? Agora já virou a raça. A gente vai colocar drone para fazer entrega. Não que esse negócio de drone seja paia, né? Só que não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Olha, os caras estão vindo aí. Ué, mas agora é sem pizza? Nossa, que porra, bichos, cara. Vamos te dar um pau agora. Porque você não quer fazer isso. Vamos conversar sobre esse negócio aí, cara? Vamos conversar sobre isso aí? Não, a ideia é o seguinte. Vocês ganham pela comissão. Não tem essa coisa de entrar no negócio. Não, mas a gente também quer ganhar a nossa parte também. Galera, é o seguinte. Tivemos um problema aí. Eu não vou poder aceitar. Explica por quê. A moto nem é minha. Tudo dos caras aí. Eu peguei um dinheiro emprestado. Então você vai ter que pedir desculpas. Eu peço. Pra quem, então? Pra todos? Pra todos nós, afinal de contas. Peço desculpas aí por perder o tempo de vocês. O Maurício, eu comecei exatamente entendendo que isso pudesse ser uma piada. Você tá terminando o seu pitch com uma piada? Não, mas não é uma piada. Você acha que a gente tá brincando aqui? Você acha que quanto vale o meu tempo aqui gerando oportunidades? E quantos lugares você tá tirando de outras pessoas que poderiam estar aqui tomando essa uma hora nossa agora, desse último pitch? São nove e meia da noite e nós estamos aqui trabalhando. E você tá brincando com a nossa cara. Não é possível isso? Eu tô, talvez. Então o que eu achei no começo, eu tô tendo certeza agora. Você brincou com a nossa cara? Com a minha cara? Aí que tá o meu negócio. Eu vendo piadas. E pelo visto, ela foi eficaz. Eu tô vendendo agora o meu produto, que são minhas piadas, pra vocês. 150 mil reais. 150 mil, 50%? Sim. Tá fechado. Fechado. Maravilhoso. É o negócio que vocês acabaram de fazer. Parabéns. Obrigado aí. Porra, 150 mil, maluco. Consegui. 150 mil, 50%. Boa, deu certo, cara. Boa, mano. Que desespero pra vender humor no Brasil. Como é que aparecem os malucos desses aqui? Essa pegadinha pra mim, é? Eu falo, primeiro, vocês três me fazem uma proposta que eu... Eu olhei pros dois e falei, só pode tá louco os dois. E aí, qual foi o momento mais difícil lá dentro do tanque? Foi sair sem o investimento. Porque eu quase consegui, né? Eu ia conseguir um valor muito bom, de coisa de quase 500 milhões de reais. Mas aí os motoboys chegaram e revelaram todo o meu esquema. Mas eu consegui 150 mil reais em 50% das minhas piadas. Que é um mau negócio pra eles, porque eles não conhecem o meu trabalho. Mas pra mim vai ser alguma coisa muito boa, porque o meu filho tá fazendo um ano e meio e isso gasta, assim, três meses. Você veram o Shark Tank pra fazer um mau negócio? Pra eles. Pra mim, um bom. É assim que eu lido. O que você sentiu quando o Semenzato olhou pra você e disse que você tava... Cara, ele merece parabéns, esse cara. Eu pensei, tô devendo muito dinheiro. Porque o tempo dele deve valer uns quatro poques. Shark Tank Brasil. Sexta às 10. No... Cara... Vai ter, hein? Vai ter. Vai ter Shark Tank, velho. Vai ter. Vai ter. Vai ter. O que é isso?